O prazo para a troca na lista de jogadores inscritos está perto do fim. O clube bicolor segue ativo no mercado, e também busca um zagueiro, depois de uma sequência de falhas. Seja bem-vindo torcida fiel bicolor, inscreva-se e fique atualizado com todas as notícias do Paysandu. Após mais um tropeço na Curuzu, desta vez contra o Figueirense, o Paysandu inicia uma sequência de dois jogos fora de Belém. O primeiro desafio é neste sábado dia 30, às 19h, no estádio Amigão, contra o Campinense. Com uma combinação de resultados, o Bicola pode conseguir a classificação para o quadrangular de acesso da Série C, já o adversário bicolor inicia a antepenúltima rodada na vice-lanterna, mas só um ponto atrás do primeiro time fora do Z4. Apesar da distância na tabela, o lateral direito do papão, Igor Carvalho, admite que o duelo contra o Campinense será complicado, mas ainda assim, o Paysandu tem condições de sair com os três pontos. A gente sabe da nossa qualidade, vamos impor nosso ritmo e estamos em busca da classificação. Se não conseguimos em casa, temos que buscar fora. A gente nunca viu como gordura, sabemos que estamos numa briga com o Mirassol. Queremos a liderança também porque sabemos como funciona o regulamento do campeonato. Afirmou Igor Carvalho. Um tema que ainda rende em torno da Curuzu são as falhas defensivas, que já custaram pontos importantes nesta terceirona. Igor Carvalho comentou sobre o tema e pediu paciência ao torcedor e aos próprios companheiros, para que a equipe consiga ajustar estes problemas. O futebol é muito rápido, assim como a tomada de decisão. Todos sentimentos esses resultados, nos cobramos demais, ficamos sem dormir, a família sente também. Mas é procurar ter paciência no meio das adversidades para corrigir isso e galgar coisas maiores ali na frente. Finalizou Igor. E o prazo para realizar trocas de jogadores inscritos na Série C do Brasileiro se encerra na próxima quarta-feira, dia 3 de agosto. O Paysandu segue ativo no mercado em busca de novas peças para a reta final da competição, mas está tendo dificuldades. Cada equipe teve o direito de inscrever no máximo 50 atletas até o dia 13 de julho. Depois dessa data, os clubes só podiam trocar um jogador por outro já inscrito na terceirona. A diretoria do Papão já realizou duas trocas das oito permitidas pelo regulamento do campeonato. O zagueiro Nailor e o atacante Dalberto são as caras novas no time de Márcio Fernandes, entrando nos lugares do zagueiro Marcão, dispensado, e do volante Bileu, lesionado até a próxima temporada. Vice-líder e com a vaga quase garantida para a próxima fase, o Paysandu ainda busca, pelo menos, um zagueiro e um centro-avante. Recentemente, o clube tentou a contratação dos atacantes Lucão Dubreik e Wagner Love, mas sem sucesso. Deixe nos comentários a sua opinião. Fique com Deus e até o próximo vídeo.